Olha quem tá vindo ali Vai o ferdingo Olha quem ta vindo ali Olha que ta vindo ali Que se iludas É o bonde do fundão É o bonde do fundão É o bonde do fundão Olha, olha, olha Olha quem tá vindo ali É o bonde do fundão Quem tá vindo ali É o bonde do fundão Tadinho, 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 tadinho Olha, 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 olha quem tá vindo ali Vem o prédio dos B2B, vem o prédio dos B2B, BADH Olha, olha quem tá vindo ali Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha quem tá vindo ali Alex Silo Parafaltar no óleo A granada tá sem quino E minha pistola já tá de cão pra cara Parafaltar no óleo A granada tá sem quino E minha pistola já tá de cão pra cara Olha quem Olha quem Olha quem Olha quem Olha quem Olha quem tá vindo ali Alex Silo Olha quem Olha quem Olha quem O Sundão, o Sundão, o FB, FB Olha, 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 olha quem tá vindo ali Tadinho, 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 tadinho Olha, 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 olha quem tá vindo ali Vem o pé de I, vem o pé de I, dos B, dos B, dos B, A, D, H Olha, olha quem tá vindo ali Todo se agra, chininim, todo rapido Vem, vem, Marquinhos, todo se agra, chininim Todo rapido, vem, vem, Marquinhos Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha quem tá vindo ali Alec Cilo Boladão, não, não, não Para faltar no óleo A granada tá sem quino E minha pistola já tá de tão pra trás Para faltar no óleo A granada tá sem quino E minha pistola já tá de tão pra trás T assessing, T 所以くと T assessing, Tesiくと T assessing, T assessing, T assessing T assessing, T assessing, T assessing E aí A grandeada tá sem quino E aí E aí E aí E aí